Que maravilha, olha, boa noite pra você, a gente começa mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast, olha que coisa boa, décimo primeiro episódio do Santo Flow Podcast, pra nós é uma alegria ter você aí do outro lado, estamos chegando na sua casa aí, no seu celular, no seu trabalho, na rua, seja onde você estiver, você que está escutando depois, através do YouTube, Spotify, seja aonde for. Seja bem-vindo ao podcast Santo Flow, 100% católico, presencial, ao vivo e semanal. É um podcast que com muito carinho a gente prepara pra você, sempre trazendo uma vida que nos leva pra perto de Deus. E hoje nós vamos ter como convidado aqui do nosso Santo Flow Podcast, que vai ser uma entrevista muito, muito, muito boa, muito engraçada, muito especial, muito animada e com muita música boa. Eu estou falando dele, o meu querido amigo Maurício Jorge, 1 milhão e 200 mil inscritos no Facebook, ele que é cantor, compositor, agora é também empresário na área de mídias digitais e ele está aqui para trazer um pouco do seu testemunho de vida que é maravilhoso, o homem de Deus, o irmão, o amigo, é o Maurício Jorge. Maurício, seja bem-vindo, meu irmão. Meu amigo Guto, que prazer, que alegria a gente estar aqui. Olha, ser sincero, eu já te conheço, tenho acompanhado, agora eu jamais esperaria que você fosse abrir essa nossa conversa com esse... Do jeito que Dominguinhos lhe chamou. Do jeito que Dominguinhos lhe chamou. Nós vamos falar sobre isso. Maurício Jorge teve a graça de cantar com muita gente, um deles com Dominguinho, o grande cara, né? E quando ele chamou, é o Maurício Jorge. Mas a gente vai falar sobre isso depois. A gente tem que contar para o pessoal entender, né? Seja bem-vindo ao Santo Flow. Obrigado, Guto. Toda noite você está aqui praticamente como sócio do Santo Flow, mas hoje a gente vai conhecer a sua vida, a sua missão, o seu trabalho. Você sabia que o sonho de todo artista, né? Que mesmo que não seja famoso, até os famosos é estar aqui, né? E o meu não deixa de ser, né? A gente já chegou aqui com artistas famosos, artistas pequenos, médios, grandes. O sonho de alguns artistas grandes, né? Foi realizado aqui. E o importante do Santo Flow é a gente trazer uma história de vida, um testemunho, uma... Alguma coisa que faz com que a nossa fé seja reanimada, né? E você, com certeza, tem muita coisa boa para a gente falar. Olha, você que está em casa, a gente já começa pedindo a você para você compartilhar esse link. Eu garanto para você que tanto para você como para quem você compartilhar vai ser uma história, é uma entrevista muito boa, muito boa. Isso eu garanto. Hoje eu garanto para você, tá certo? Então, copia o link, cola nos grupos. Você que está no YouTube aí, você aperta o x, se os comentários estiverem ativados. Você coloca em compartilhar, copiar link. Aí você joga no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, lista de transmissão, grupo do Telegram. Divulga para todo mundo. Diz, olha, que entrevista maravilhosa, tá certo? E vamos para cima, divulga, porque assim, uma história como essa, para você ficar só para você, não faça isso não. Porque realmente vai fazer muito bem assistir hoje o nosso Santo Flow. Como sempre faz bem, a gente está junto aqui, geralmente na quinta-feira à noite, tá certo? Maurício Jorge, olha aí que coisa boa. É, logo no início, Juazeirense, casada com a Granitense? Não, Cratense. Ah, Cratense, Cratense. Pauliana Cratense, na verdade. Maurício Juazeirense. Embora que as raízes dela, né, são pernambucanas devido aos pais, né? Dona Socorro, minha sogra da cidade, Moreilândia. Moreilândia. E Seu Pedro, de Granito, Pernambuco. Mas vieram, né? Agora Maurício de Juazeirense. Juazeirense, né, nascido no Hospital Santo Inácio, né, 1983. Eita. Dia de São Sebastião, né? Meu nome iria ser Sebastião Jorge, sei lá, mas assim, não sei porquê, meus pais decidiram colocar Maurício, né? Na verdade eu sei, porque é o nome do meu pai. Ah, certo. Mas o Jorge eu não sei de onde vem, né? Mas assim, a lógica seria Sebastião, né? Nasceu no dia de São Sebastião. Dia de São Sebastião, dia 20 de janeiro. Um dia que eu gosto bastante, Guto, eu não sei porquê, independentemente de ser meu aniversário ou não. Mas assim, eu gosto de quem nasce dia 20 de janeiro. Eu gosto, né, das pessoas que nasceram no mesmo dia que eu. Agora, parece que logo no início aí da sua vida, logo o bebezinho já começou aí numa luta, né? A minha mãe conta, né, como talvez um primeiro dos testemunhos que a vida, né, me permitiu viver. Aos aproximadamente dois anos de idade eu nasci com uma má formação do canal Lacrimal. Em que quando eu chorava, os fluidos, né, os fluidos corporais da face inflamavam bastante, às vezes inchavam. E ficava uma situação difícil para os pais conviverem. E meus pais, eles percorreram o Ceará inteiro, o Nordeste. Em 83, para resolver uma situação dessa, não era brincadeira, né? É, imagina só naquela época em que os recursos eram limitados, né, em termos de conhecimento também. Não existia essa internet, não existia Google. Então, a ferramenta mais, assim, para se resolver os problemas era colocar o pé na estrada e procurar quem, né, tivesse uma solução. Então, os meus pais foram em busca de uma luz aí para esse meu problema, porque inchava bastante, né? Minha mãe conta que meu olho inchava bastante e enchia de pus, era uma coisa... Era um sofrimento grande. Não saía lágrima. Não, na verdade, era o canal obstruído, né? O canalzinho, os canais normais, que são perfeitos, a criança chora e ela escorre de boa e sai, beleza. O meu não, o meu tinha uma má formação, tinha dificuldade para lágrima sair. Então, né, era um sofrimento grande. E depois de recorrer a muitos médicos, né, tantos médicos do Ceará quanto do Pernambuco, né? Eu não sei, na verdade, quantos estados meus pais percorreram comigo, mas, assim, o Instituto Leirinha de Andrade, que ainda hoje é referência na oftalmologia, né? Do Nordeste, né? O médico, também não me recordo o nome, talvez até já falecido, porque já era referência na época, disseram aos meus pais que não tinha jeito, não tinha cura, porque teria que esperar eu chegar na idade de fazer uma cirurgia, né? Uma cirurgia de correção. Mas até lá eu teria que conviver com esse problema. E isso era uma angústia muito grande para meus pais, principalmente para minha mãe, que era quem cuidava, mais dedicada a mim, né? Assim, eu sou o primeiro, né, o primogênito. Aí você imagina a angústia dos pais tendo que conviver com esse tipo de situação. Todas as vezes que chorava. É. E imagina que criança, né? Sempre chora. Sempre está correndo, sempre está chorando. E aí, como foi? Aí é o seguinte, Frei Damião, né, o nosso saudoso, grande franciscano brasileiro, ele tinha um apreço muito grande pelo Juazeiro do Norte, isso é sabido, né? E ele sempre visitava o Juazeiro nas santas missões. E, coincidentemente, a minha mãe conta que um dia, na casa da minha avó lá, uma das amigas da minha mãe era irmã do Padre Onofre. O Mocinho Onofre, que também é um saudoso, que já faleceu, também um grande frate franciscano, que fez história aqui na nossa região do Cariri. E ela ficou sabendo que, no outro dia, né, essa moça, que era amiga da minha tia, ia estar com o Frei Damião. Então, minha mãe se emocionou logo, minha mãe foi uma mulher de muita fé, ela procurou a moça, daí disse, me diga uma coisa, se eu escrever uma carta para o Frei Damião, você tem condições de entregar a ele? Ela conta que, disse que amanhã, quem vai servir o café da manhã do Frei Damião sou eu. Aí minha mãe, prontamente, foi lá e escreveu, né? Contou todo o meu dilema, o meu drama, a situação que eu estava vivendo, e pediu, né, a intercessão do Frei Damião. Detalhe, viu, o Frei Damião vivo, em vida, e ela vai e entrega a carta, e essa moça prometeu que, no outro dia, iria entregar essa carta a Frei Damião. Na verdade, ia colocar embaixo da bandeja em que ela iria servir o café. Pois bem, o tempo passa, né? Eu já estava com consulta marcada para voltar a revisão lá no Instituto Leiria de Andrade, em Fortaleza. E um detalhe interessante, Guto, é que cada procedimento que eu tinha que fazer para drenar esses líquidos que iam acumulando, tinha que ser através de anestesia geral. Meu Jesus. Aí você imagina submeter uma criança à anestesia geral. E a minha mãe fala que, durante várias e várias vezes, eu fui submetido à anestesia geral para ter que ser feito essa drenagem, esse procedimento. E a anestesia geral é um procedimento, assim, muito difícil para pessoas adultas, né? É verdade. Tem um efeito colateral. Eu não sou médico, não sou da área, mas a gente imagina que é uma coisa, assim, muito agressiva. Imagina para uma criança de dois anos de idade. Não é brincadeira, não. Então, eu já tinha passado por vários procedimentos desses, sendo submetido a essa anestesia geral. E quando a gente volta à Fortaleza, a minha mãe é uma mulher de fé muito forte. Quando o médico me examina, o médico se espanta. Na verdade, não sabia o que falar para ela, porque ele estava desreconhecendo aquela criança que tinha chegado lá por tantas vezes com o canal lacrimal obstruído, com o procedimento para fazer, com a situação naquele momento irreversível. E ele chega lá, o meu canal lacrimal, perfeito. Caramba. Eu contei essa história para o padre Gabriel Vila Verde, né? Ele está escrevendo um livro sobre o Frei Damião, ou pretende escrever, eu não sei. Eu sei que ele é uma pessoa que... Está pronto já, está já saindo. O livro está pronto. Está já saindo. Aí o padre, ele... Uma coisa que ele me perguntou, que eu... Isso me marcou. Ele disse, me diga uma coisa. Ele chegou a ver sua mãe? Ele chegou a... Não. Ele não viu minha mãe? Ele não foi... Ele não atendeu minha mãe? Ele só recebeu a carta. Ele só recebeu a carta que ela entregou através de outra pessoa e foi o suficiente, né? Para através das orações dele, para através da espiritualidade dele, na verdade, conseguir essa graça, né? Que maravilha. E hoje, Guto, desde aquela época... Você chora à vontade. Desde aquela época, pode chorar à vontade. Eu fui uma criança chorando, né, Guto? Eu chorei pra caramba. Eu acho que até a minha adolescência eu chorava pra caramba. Chorava muito. Tudo que eu caía, eu chorava. Eu acho que era pra descontar algo do meu inconsciente, né? Que não podia chorar. Que eu passei muito tempo da vida sem poder chorar. Muito não. Um pouquinho de tempo lá na infância. Sim, sim, sim. E parece que o meu inconsciente... Vamos descontar aqui. Não podia soprar um vento aí. Eu estava chorando aí. Mas, graças a Deus, depois que eu virei taluda, meu choro é pouco. Olha que graça. Que testemunho, viu? Agora, sua família é sempre de igreja. Seu pai, sua mãe... Ah. Sempre. Falo o que o padre Gabriel fala, né? Sou católico. Nasci católico, graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Nasci em família católica, tanto a parte da minha mãe, né? Sim. Quanto a parte do meu pai, de vida, de engajamento na igreja. Foram casais diocesanos, foram do SCC durante muito tempo, foram de equipe de cinco. Olha só. Então, a gente conviveu, na verdade, nesse ambiente, né? Sim. Sáculo, clerical. Sim. Outro detalhe também interessante é que quando a gente... Eu nasci no bairro Novo Juazeiro, né? Juazeiro do Norte. Só afastar um pouquinho do microfone, que o que eu ouvi aqui agora está dando... Afastar? Está estourando um pouquinho. Ah, se afastar um pouco, né? É isso, é só do microfone. Sim, vai. Nasci no Novo Juazeiro. Eu nasci no Novo Juazeiro e, para quem conhece o Novo Juazeiro, tem a paróquia Menino Jesus de Praga. Uma paróquia muito conhecida aqui na região. Mas, na época em que eu era criança, era uma capela, né? Era uma capelinha, ainda não tinha ganhado o status de paróquia. E eu, praticamente, a gente... Eu não sei se você foi contemporâneo a isso, Guido, que eu sei que você morou no Novo Juazeiro também, durante a infância. Eu nasci no dia que a capela foi feita... No dia não, no ano que a capela foi feita paróquia, em 89. Pronto, você nasceu em 89, eu nasci em 83. Eu ainda peguei a época da capela. Da capela. Eu ainda lembro de meu pai, meu avô também, os moradores ali, os primeiros ali, naquele mutirão, os mutirões para construir as edificações ali. Então, eu vivenciei tudo aquilo. Eu lembro, eu tenho na minha mente, eu com minha mãe, a gente entrando na igreja, na capela, as mulheres rezando o texto. A primeira lembrança que eu tenho de um Ave Maria na minha vida, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu entrava com uma mãe dentro da igreja e nem teto tinha. Eram só as paredes, nem teto tinha, era o ar livre. E elas rezando lá, Ave Maria, cheia de graça, Senhora Confusco. Olha que coisa linda. E é a primeira, é a primeira lembrança que eu tenho de uma Ave Maria, eu nunca esqueci na minha vida. Decidi. Agora ali, construindo a igreja. Construindo. Olha que maravilha, que coisa linda. Aqui o pessoal está dizendo aqui, o Duarte, Duarte Neto, ó. Fui curado de asma pela intercessão e imposição das mãos de Frei Damião. Duarte Neto está dizendo aqui, grande Maurício, homem de Deus, padre Gabriel. Está aqui, padre Gabriel. Ei, responsabilidade. Aí era brincadeira. Frei Damião é um homem santo. Padre Gabriel está assistindo o Santo Flor. Sua bênção, meu padre. Sua bênção, padre. Saudade, padre Gabriel. Duarte Neto também é um amigo querido, um grande artista, viu, Guto? Duarte Neto. Ele está dizendo, eu conheço esse cabra bom. Aqui, o Osvaldo está dizendo, as guloseimas estão aumentando de tamanho. Deixa eu ficar aqui bem claro que aqui é sanduíche natural. O pão é integral, tudo natural, verdurinha. Assim, o tamanho aumentou, mas a naturalidade também, hoje eu fiz questão de ser fit. Você que acompanha o Santo Flor, né, desde os primeiros episódios, né? Você deve ter percebido a evolução gastronômica, na verdade. Tudo começou com o quê? Com castanha. Com a bolachinha seca. Com a bolachinha. O padre Gabriel, coitado. O padre Gabriel comeu bolacha seca. Aí depois chega um padre de fora, como o quê? Já castanha, né, Guto? Castanha. Aí o que acontece? O convidado passado, né? Um pãozinho. José e José já era pão. O meu pão aqui, eu estou vendo que já tem uma pimentinha em cima. Tem um negocinho organizado aqui. Então, viva os futuros convidados aí, que daqui a pouco é caviar, escargou. O banquete. O banquete, o maná. A Fernanda está dizendo, o padre está dizendo, Deus abençoe a todos. Amém, padre Gabriel? Eita, Guto, o povo não lhe dá trégua. O povo está dizendo aqui, olha a hernia de disco. Mas hoje eu estou bem. Minha posição hoje está beleza. A Guto está curada, né? Estou, graças a Deus. Com a graça de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Bora compartilhar esse link aí. Graças a Deus, a gente está chegando aí a 150 pessoas assistindo. Vamos duplicar esse número. Copia o link aí. Joga no WhatsApp. Telegram. Manda para todo mundo. Já está colocando aí o link. Copia o link, está certo? Já colocou aí o link? Isso. Colocou o link aí nos comentários. Copia esse link dos comentários e joga no WhatsApp, no Telegram. Joga para todo mundo. Está certo? A entrevista está só começando. O povo dando boa noite para o padre Gabriel aqui. O padre, que honra ter o senhor aí acompanhando a gente. Rapaz, que maravilha. Que coisa boa. É porque realmente no vídeo está aparecendo uns pãozão assim. É tudo pão natural. Fiz questão. Agora eu estou de regime. Está certo? Ô Maurício, me diz uma coisa. Agora, quando jovem, o que você pensava ser assim? Já tinha na cabeça? Você é advogado. Você é advogado, não é? Eu sou advogado de formação, embora que hoje eu me considere um ex-advogado. Um ex-advogado, é verdade. Porque eu não milito mais nessa profissão maravilhosa. Mas eu encerrei as atividades no direito no ano de 2019. Hoje eu me dedico completamente à produção de vídeo. Hoje, a gente tem nossa página do Facebook, tem o nosso canal do YouTube. E shows também, que foram interrompidos por conta da pandemia, mas estamos retornando. Ontem à noite mesmo estávamos na Capela de Santa Edvigia, fazendo o nosso show. Mas, assim, quando eu era criança, Guto, eu confesso a você que eu... Não pensava em nada disso. Não pensava nisso, não. Eu era, na verdade, eu pensava em ser tudo. Tudo que aparecia de interessante, eu sou você, isso, eu vou ser... Policial, bombeiro, astronauta... Ah, tudo, tudo, tudo. Padre, não. Guto, por incrível que pareça, teve um momento da minha vida, né, que eu me recordo, que eu dizia que queria ser padre. Eu não sei se era brincadeira, mas, assim, o interessante é que quando uma criança, né, por mais que seja de brincadeira, ela diz que vai ser padre, todo mundo se alegra, né, todo mundo leva a sério e tal, aí começam a tentar incentivar as vocações. Mas, você falou aí, teve um momento da minha vida que eu falava em ser padre mesmo durante a infância. Agora, a sua adolescência foi, assim, jovenzinho, adolescente, muito tímido, introvertido. Completamente. 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 Você acha que teve alguma coisa que ocasionou isso e como é que você conseguiu sair da timidez? Guto, eu sou o mais velho, na verdade, e eu não sou psicólogo, mas, intuitivamente, a gente crê que existe uma pressão natural, né, uma expectativa muito grande sobre os filhos mais velhos. E a minha criação foi muito, assim, de dar resultado, eu, quando eu comecei os meus estudos, eu sempre desenhei, né, eu sempre desenhei bem. Desde criança, eu desenhava tudo, 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 tudo. Eu desenhava animais, eu desenhava pessoas, desenho animado e tal. Exato. E isso, de alguma forma, chegou até a atrapalhar um pouco os meus estudos, porque meu caderno todo, a criança pegava, era só desenho, só desenho. Então, tinha época que minha mãe brigava bastante comigo, na sala, né, em vez de copiar o dever, eu tava só desenhando, desenhando. O pessoal dizia que eu ia ser desenhista e eu achava que eu ia ser desenhista também. Depois que fui chegando na pré-adolescência, eu comecei a desenhar de lápis, né, fazer foto, retrato das pessoas. Aí, meus pais me colocaram pra fazer um curso de desenho com o saudoso Luiz Carimai, se você lembra Luiz Carimai? Um dos maiores artistas plásticos do Brasil, né, caririense. E eu tive a alegria de estudar com o Carimai, mas eu tinha isso, né, eu projetava no desenho, eu projetava na música também, que, por incrível que pareça, depois eu vim me assumir músico, eu vim escolher essa carreira, né, na verdade não foi eu que escolhi, né, a música me escolheu. Sua mãe, uma cantora... É, minha mãe sempre cantou na igreja, Igreja Menino de Jesus de Praga, sempre teve vozes interessantes. Muito afinada. Muito afinada. A família da minha mãe, né, todos são músicos, Guto, mas de forma amadora. Meu avô, é violeiro, celesteiro, meu avô, vovô Chiquinho, minha avó também, tocava um pouco de violão, e todas as minhas tias cantam muito bem, isso é uma coisa interessante. Tia Denise canta muito bem, tem uma voz linda, tia Valda também, tia Dalma, todos cantarolam, né, e mamãe canta divinamente bem, cantou muito no Ministério de Música ali, né, do Novo Juazeiro, ela, Francisquinho, né, Francisquinho das igrejas, que foi a minha primeira referência em violão, né, primeira pessoa que eu vi tocando violão assim de frente, ele me despertou a curiosidade pra saber como fazer aquilo, foi ele que me orientou, né, andava muito na minha casa, por conta que era um dos movimentos de ACC, mas, de fato, eu fui uma criança muito introspectiva, muito tímida, e... Como você acha que foi o processo pra sair disso? A música ele escolheu, e a música ele ajudou, talvez? É. As pessoas não escolhem os seus sonhos, né, os sonhos escolhem as pessoas. Então, a vida pode colocar você no caminho que ela quiser, pessoas podem tirar você, retirar do percurso que Deus quer que você percorra, mas em algum momento, Deus vai colocar diante de você aquilo que é a sua essência, e dessa circunstância você não vai poder se esquivar, porque isso é um dom de Deus, é um caminho sagrado, não é verdade? E feliz daqueles que têm, né, a coragem e a determinação de perseguir os seus sonhos, e eu hoje me considero uma pessoa muito feliz, porque eu tive, sim, essa ousadia, eu não sei se tarde a mente, né, mas não, acredito que tudo no tempo de Deus... Agora, pra sair, foi pra psicólogo ou foi natural? Não, não. Eu vim entender esse negócio de psicólogo agora, né, embora que eu tenha convivido durante toda a minha vida com o chamado TOC, né, transtorno obsessivo-compulsivo, aqueles gestos... Movimentos repetitivos. Movimentos repetitivos, durante toda a minha vida aquilo me perseguiu, me incomodou, e eu não sabia de que se tratava, né, até a minha fase adulta. Você acha que a timidez veio daí também, por ter isso ou não? Não, eu acredito que o TOC, ele foi desencadeado por bloqueios da própria timidez, né? Ah, eu entendi. Medo, sei lá, eu tinha medo do mundo, alguns traumas de infância, algumas situações, sei lá. A gente era um pouco super protegido, mas, ao mesmo tempo, um pouco exposto, porque a gente tinha uma certa liberdade ali no novo vazio, então eu convivia com as crianças da rua, da rua que eu me refiro era crianças ali do bairro, não é criança de rua, não, graças a Deus, mas eu tive uma infância boa, assim, de andar, de... Então a gente conviveu com todo tipo de situação e o TOC, eu acredito que ele foi desencadeado por isso. Mas a música foi uma libertação para mim, né, quando eu me descobri, quando eu comecei a me desenvolver no violão, principalmente, foi a válvula de escape que promoveu a minha libertação. Então você acha que a música ajudou você a desvincelhar a timidez? Completamente. 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 Porque só você estar ali na frente tocando violão... É, assim, eu era uma pessoa muito tímida, eu tocava o meu violão em casa, né, eu aprendia os acordes, na época eu não tinha internet, eu também não tinha acesso a revistas, eram as pessoas que chegavam e me ensinavam alguma coisa ali, também nunca fiz curso de violão, mas, assim, foi no momento dos meus 14 anos, quando eu fui convidado a fazer parte do Ministério de Música da Igreja Menino de Jesus de Praga, Zé Roberto, né, que ainda hoje, nosso querido amigo Zé Roberto, que me chama e eu passo a tocar violão com o Zé Roberto ali na Igreja Menino de Jesus de Praga, e lá começa, assim, né, minha primeira vez que eu toco em público, né, a plateia, que não pode se chamar a plateia, a gente estava cantando Era Pra Deus, Mas existiam pessoas nos ouvindo, então eu estava diante de pessoas que, de certa forma, estavam apreciando ali, né, a nossa arte e pronto, ali eu me encontrei e permaneço até hoje. Graças a Deus. O violão, você já começou ali 14 anos, você já gostava de violão clássico ou você foi aprendendo cifrazinha, como todo mundo ali? Não. Não, é, na verdade eu fui evoluindo, fui aprendendo, né, aprendi com o Zé Roberto ali, na verdade eu já tocava, né, então quando eu chego na igreja eu já tinha noção de campo harmônico, de notas, então eu começo a tocar as músicas com o Zé Roberto, eu não fui pra igreja aprender a tocar. Minha mãe é que sempre teve professores de música que iam ensinar a ela lá em casa, então de observar minha mãe aprendendo, eu aprendia. Quando terminava a aula, o professor ia embora, eu pegava o violão e fazia tudo que ele tinha ensinado a ela e foi assim que eu aprendi a tocar. E tocando também, foi aí que eu me encontrei na igreja. Agora me diz uma coisa, você passou muito tempo tocando ali no Juazeiro, daqui a pouco você vai ver Maurício tocando, e Maurício além de um cantor maravilhoso, é um grande violonista, você vai ver o dedo dele aí, dança bonitinho. Agora, cantar, pra quem já era tímido, você venceu um pouco ali a timidez tocando, agora cantar você se descobriu com que idade, e parece que nem todo mundo apoiou esse negócio de você cantar, né? Guto, é uma coisa assim interessante, existem situações que a gente passa que são divisores de água, né? Interessante você perguntar isso porque até então eu só tocava, eu não cantava, e muitas vezes eu não tinha pretensão de tocar, de cantar. Eu estava feliz ali, porém, eu envolvido com os ministérios de música, e vendo, e tocando, e tocando, sendo feliz, Certa vez uma pessoa chegou pra mim, né, aí queria aumentar o ministério de música, aí chegou pra mim e me pergunta se eu não conhecia algumas vozes masculinas, porque seria interessante colocar, daí na hora eu disse, meu Deus, eu poderia, né, cantar e tal. Aí, você conhece algumas vozes masculinas aqui pra compor o nosso ministério? Eu desconheço. Aí disse, quem? Eu digo, eu. Aí essa pessoa me deu uma resposta, Guto, que marcou a minha vida, sim, na época me machucou bastante, né, mas foi suficiente para, a partir dali, eu começar a minha carreira de cantor. Foi com o não. Essa pessoa chegou pra mim e disse assim, meu querido, tocador é tocador. Não. Vixe, mano. Você não. Aí foi pesado, aí foi com as duas pernas. O poeta Petrúcia Morim, ele disse que um sim constrói, mas um não constrói muito mais. E ele estava absolutamente certo quando pronunciou isso, porque isso me remete a esse momento da minha vida. Naquele momento em que essa pessoa, né, ela diz, não, tocador é tocador. Eu digo, mas por quê? Ali me aguçou, assim, o sentimento de querer, né, cantar. Diz, por que não eu posso, né? Pra algumas pessoas, né, alguns psicólogos falam que um trauma como esse, porque pra mim era um trauma. Eu era um adolescente, então eu tive uma capacidade estancada, né? Era algo que eu já pretendia, eu já navegava no universo da música em todos os aspectos. Mas eu não era só amante do violão, eu gostava de tudo. Então a pessoa dizer que eu não poderia tocar... Eu tenho certeza que tem gente em casa que já ouviu uma dessa, parecida. Alguém que já chegou, jogou um balde de água fria em você, que já disse, Eu disse, olha, você não tem jeito pra isso, olha, você não é isso, você não é aquilo, né? E realmente, pra um... Com certeza essa pessoa era mais velha que você, às vezes até uma referência, né, e falar isso, né? Mas você que tá em casa também já deve ter passado alguma coisa parecida. Agora, alguém lhe disse assim, não use isso pra você crescer, não ligue pra isso não. Então você se abriu com alguém ou foi do nada, assim? Você foi indo e não, eu preciso superar isso aí. Não, foi de mim mesmo, né? Olha, na verdade, eu... Como você observou, eu era uma criança tão tímida, eu era tão, assim, introspectivo, que eu desabafava com ninguém, né? Os meus pais, não existia essa cultura que hoje tem do filho contar tudo pro pai e tal. Eu vivi muito, assim, isolado, foi na adolescência pra fase adulta que eu fui entendendo como é que a vida funciona. E quando isso aconteceu, eu lembro que eu comentei com minha mãe, isso aí eu lembro. Eu cheguei a comentar com ela e ela me deu muita força nisso aí, né? Mas, assim, foi o suficiente pra eu agarrar esse propósito de ser cantor. E hoje, né, graças a Deus, além de tocar, a gente canta também e canta bem, sem falsa modéstia, porque a gente agrada, né? Agrada, né? O povo não vai embora, né? Igual a Dominguinhos aí. Dominguinhos, você sabia que tocava tão bem quando você começou a tocar? Você disse, pois eu acho que sabia, porque onde eu chegava eu agradava. O povo não ia embora, né? É, o povo não ia embora, o Dominguinhos tinha essas coisas. Agora você ali começou todo um trabalho, né, e tudo, antes de chegar a sua vida na música católica, mas você teve aí uma presença na música secular. Não vou dizer música secular, mas na música cultural, nordestina, muito forte, né, Maurício? Olha, Guto, você... Viajou quase o Brasil todo, né? É, mas, assim, eu lembrei de outro episódio agora, que remete a essa pergunta que você fez anteriormente. Dessa mesma forma, aconteceu em uma época em que eu estudava. Olha só, e depois do recreio, né, eu pedia pra ir no banheiro, no horário da aula, ia ao banheiro. Aí, na volta, eu sempre tinha que passar ali na mecanografia do colégio, por quê? Porque tinha um... Onde tinha Irasheros. Onde tinha Irasheros, porque tinha um camarada lá, por sinal, um amigo, uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus, né? E ele tocava violão pra caramba, Guto. O cara tocava um violão, que na época virou a nossa referência, né, de acordes. E toda vida eu tinha que visitar ali a mecanografia pra ver o cara tocando, pra ele ensinar alguma coisa. E todos os dias eu saía da sala, pedia pra ir ao banheiro, e na volta, era tipo um pretexto pra eu passar pra lá. E eu acabei passando tempo demais, eu acabava ficando lá, né, batendo um papo, falando sobre música, tocando violão. E aí o pessoal da coordenação percebeu que eu tava, né, aí me levaram pra diretoria. Aí a diretora me chamou e disse que eu precisava assistir aula, que eu não poderia sair da sala pra ir tocar violão e tal. Aí eu disse a ela que era uma coisa que eu gostava muito. Outra coisa que me marcou muito assim na minha vida, que foi outro divisor de águas. Ela chegou pra mim e disse assim, ó, meu filho, o violão nunca vai levar você a chegar a lugar nenhum na sua vida. Aí aquilo me perseguiu, daquele dia em diante, o resto da minha vida. Aquilo ali foi um estopim de uma faísca também pra reavivar em mim um espírito assim, de querer superar, de dar a volta por cima. E tanto é que hoje, na verdade, o violão, esse mesmo violão, né, que essa pessoa também, na verdade, era a pessoa lá da escola, a diretora da escola, né, que ela tinha razão, eu não tiro a razão dela. Eu não tiro a razão dela porque eu tava me prejudicando. Mas o que ela falou foi tão forte, né, em dizer que o violão não ia me levar a lugar nenhum na vida, eu não ia ser ninguém se eu escolhesse o violão. E o que a vida, né, o que Deus preparou pra mim, o caminho que ele permitiu que eu vivenciasse, que já tava tudo escrito, foi através da música, foi através do violão, foi através da canção. Então, gente, né, às vezes o mundo vai colocar gente encruzilhada, ele vai colocar pessoas que, até de boa fé, vão querer nos orientar, né, mas, na verdade, o que é nosso tá guardado. Pega o violão aí, vai. Olha só. Pega aí o violão, que eu quero ver. Você não vai pra canto nenhum com o violão. Então, eu queria que você fizesse aí, só no violão, pro pessoal ouvir aí, uma execução daquelas que... Você falou um dia de um tocador violonista, que é um dos maiores do mundo, né? É o Rafael Rabelo, né? Rafael Rabelo. Você ainda lembra alguma coisa dele? Não. Eu ia pedir muito. Não, eu lembro, sim, mas... É melhor não, né? É, é melhor não, né? Olha aí. Eita, meu Deus. Tem muita coisa. Eu tô sem unha, Guto. Tá sem unha, né? É, mas, peraí. Sem unha eu saio desse jeito, imagina, meu Deus do céu. E o Darlane tá dizendo aqui. Se fosse eu, já tava chorando com aquela mulher desse. Oh, meu Deus. E o Darlane, deixa de ser besta, mulher. Eita, eu tô falando assim porque eu conheço. Mas eu cuido, eu trato bem os nossos seguidores, viu? A Nelci colocou aqui. Canta, Maurício! Por enquanto, só o violão. Daqui a pouco, o Maurício vai cantar. Grande Maurício Jorge, inteligentíssimo. Vale a pena seguir. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Grande Maurício Jorge. Eita, olha, foi esse violão aí. Mas faça uma execução que você gosta de executar aí. Dez segundinhos aí pro pessoal ver. O Maurício Jorge, que o povo dizia. O violão não vai levar você a canto nenhum. Mas aí, vamos ver. Vamos lá. Eu tô desaquecido, Guto. Rapaz, mas pelo amor de Deus. Eu tô desaquecido. Vamos retocar, viu? Mas vamos lá. Olha, bendita professora. Que botaram aqui. Eita, aqui é Maurício Jorge. O André está colocando aqui. Ó, me diga uma coisa. Bota aí, violão. Daqui a pouco a gente pega. Daqui a pouco o Maurício vai cantar aqui, viu? Agora, essa sua abraçada música na sua vida levou você pro Brasil quase todo tocando por aí, né? É, embora que professores, diretoras dissessem, disseram que eu não ia chegar a lugar nenhum, né? Naquela época ali, como jovem, o dinheirinho que você ganhava no show já era um dinheirinho legal pra sua idade, né? Guto. Eu fiz faculdade, né? Eu fiz faculdade particular, privada. Eu paguei toda a minha faculdade com música. Com música. Eu, eu, né? Eu cheguei a fazer um sucesso aqui na minha região. Eu tive músicas que tocaram bastante aqui. Eu acho que Deus preparou tudo porque Ele me colocou no lugar certo, no momento certo, né? Em que eu me envolvi com o Forró Pé de Serra, né? Comecei com um grupo chamado Os Carcaraz, em que era eu, Alisson da Paraíba, Alex, né? E Júnior Zabombeiro, né? Menino Bicho, conhecido. Nome leve, né? É só nome leve, né? É alusão àquela música de Joãozinho do Exu, né? Menino Bicho, acostumado. Enfim, daí depois eu vou, Carreira Solo. Conheço o seu Reginaldo Silva, que me instiga a gravar, gravo a música Vagos Detalhes, né? Que essa música me levou a muitas partes do Brasil, né? Eu conheci o Pernambuco, conheci Luiz Gonzaga assim a fundo. Não só mais de apreciar, mas conheci, né? Bebi da fonte lá no Exu, passei a ser... Ia ser cidadão exuense, sabe? Meu amigo Nazário Bento já me... Tinha me convidado para receber o título. Nunca que mandei, nunca que mandei release. Os vereadores já tudo programados para me dar o título de cidadão exuense. Vai buscar esse título. É, Nazário ainda hoje me cobra. Pois é. Bota aí a música 3 aí, vai. Música 3 aí. Só para a gente ver um trechinho aí. Essa música tocou muito aqui nas rádios. A gente vai falar aí. O Maurício, ele sempre teve esse cuidado de uma música boa, pé de serra. Ele nunca foi dessas músicas mais... Como é que a gente pode dizer? Não sei se a palavra é essa. Uma estragada. Essas coisas mais assim... Teve uma vez que eu caí em tentação. Caiu, né? Em tentação, né? Teve uma vez que eu me deslizei, né? Eu comecei a fazer show ali para o lado do Iguatu. Iguatu que chelou. Aquilo ali o forró já é meio carregado. Carregado. Então os empresários chegavam e diziam... Olha, Maurício. Precisa disso, Maurício. Você precisa se estilizar. Você precisa botar umas meninas no palco dançar. Rapaz, não dá certo não. Pauliana. Não, graças a Deus que Pauliana sempre me acompanhou. Desde o começo que eu comecei a cantar profissionalmente. A menina que acompanhou era ela. A menina que estava no palco era a Pauliana, né? Era a Pauliana. Aí, assim, teve um momento que eu gravei uma música que tinha um certo... Não era duplo sentido. Era que levava, assim, né? Luiz Gonzaga também, em algum momento da vida dele, ele cantou alguma coisa. Ele fez alguma coisa parecida, sim. Mas depois, né? Eu paguei um preço muito caro, porque até expulso de uma associação de admiradores de Luiz Gonzaga e de artistas, eu fui. Por causa dessa música. Por conta dessa música. Mas é assim, você foi tentando achar um caminho. Agora, essa tocou muito aqui no Cariri. Vamos escutar só um trechinho aí. Vamos lá, vai. Solta aí. Cabelão grande. Cabelo da praia. Só nós dois. Essa tocou demais aqui. É, culpa caramba. Tocou muito, tocou muito. Bora voltar pra cá. Essa tocou muito, né? Agora, sempre nessa linha romântica. A maioria das suas músicas, quando você tocava, cantava por aí, né? E sempre o repertório que tinha muito Dominguinhos, tinha muito Luiz Gonzaga, tinha muito ali essa turma toda aqui, Flávio José, Flávio Leandro, essa turma mais poeta do forró nordestino. É, a minha fonte é a fonte gonzaguiana, né? Isso. Que eu cresci ouvindo. Eu lembro que quando a gente viajava pra Petrolina, porque os meus tios, tia Devaldo e Silvano moraram muito tempo lá. E quando a gente vinha, a gente voltava por Exu e a gente vinha ouvindo Luiz Gonzaga, né? Que a gente já ouvia na infância, nos rádios, nos programas aqui, né? Fran Pereira, Senador do Sertão, na Rádio Vale. Então, Luiz Gonzaga sempre fez parte da nossa vida, né? E no momento em que eu me descubro artista, eu vou cair como uma luva esse estilo, né? Eu, como juazeirense, que é uma cidade que teve uma identidade muito forte com Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga sempre estava em Juazeiro. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo em vida, né? Embora que eu... Você já esteve com Luiz Gonzaga, Maurício Jorge? Infelizmente, né? Estava eu descendo o ano de 1989, né? Eu sou de 83, Luiz Gonzaga falece em 89. E eu estava com minha mãe, segurando na mão de mamãe ali descendo. A Rua São Benedito chegando na Conceição, quando a gente para na esquina, passa o cortejo. O cortejo de Luiz Gonzaga. Corpo de bombeiro, né? Com o corpo de Luiz Gonzaga em cima. Daí a mamãe disse, isso é Luiz Gonzaga. Ainda hoje eu tenho aquela cena. Que ele faz. Na minha mente. Realmente, olha, eu quero mandar um abraço aqui para Maria Vieira. Maria Aparecida. Eu gosto muito das entrevistas. Ela está nos Estados Unidos acompanhando o nosso santo flow. Que coisa boa. É uma autoridade norte-americana, né? De estabilidade. Estabilidade. É uma seguidora de estabilidade norte-americana. Olha aí, Padre Gabriel. Cadê? Vamos ver se o Padre Gabriel ainda está aí. Se eles botarem... Ô, Guto, é chu ou é uma cidade? A Fernanda está perguntando. É chu? Isso. É chu. É a cidade onde nasceu Luiz Gonzaga. É a terra de Luiz Gonzaga. A terra de Luiz Gonzaga. Aqui no Nordeste, viu? Olha, vamos lá. Eu quero lembrar para você que o Pix está aqui desse lado aqui. Desse lado aqui, está certo? Para que o Pix? A gente olha. Próximo entrevistado do santo flow vai ser de São Paulo. Vai estar aqui na nossa região, está certo? O outro também de São Paulo. Eu vou divulgar no final do nosso santo flow de hoje quem vão ser os próximos convidados. Então, esse Pix é para que a gente possa ir tendo condições de trazer outras pessoas. Para o santo flow, está certo? É uma passagem de avião praticamente duas, três no mês. E o seu Pix é você contribuir com esse projeto, está certo? Esse projeto que é o nosso santo flow. Então, você faz o Pix aqui e você envia para este WhatsApp aqui para a gente conhecer você, está bom? Hoje também está aí o link do Telegram do santo flow. Nós vamos ter sorteios especiais para quem estiver no canal do Telegram. Você vai receber o link em primeira mão. A gente vai estar mandando vídeo, áudio exclusivo lá no canal do Telegram do santo flow podcast. Então, para você ficar mais perto da gente, você clica nesse link e vai para o canal do Telegram. Está certo? Agora, Maurício, quando a gente lembra aí, você, desde quando eu estou mais perto convivendo, essa figura de Dominguinhos não sai da sua boca, não é? Ele era realmente um cara totalmente diferente, assim, fora da caixa, pode-se dizer, não é? Completamente. Tem um apelido, como é? Anjo, como é? O que o povo chamava? Anjo? É o Bahamalho chamava ele de arco-íris. Arco-íris. Dominguinhos, olha só, é uma das poucas pessoas que eu conheci nesse estilo. Para você ter uma ideia, na verdade, eu acho que eu só conheci duas pessoas parecidas com Dominguinhos. Ele o próprio e Dona Calunga, a avó da minha esposa Pauliana, que faleceu esse ano aos 101 anos de idade. Calma, tranquila, serena. Sim, são pessoas que quando a própria presença delas, assim, no meio da gente, já emana, assim, uma energia, um semblante. Eu não sei de que se trata, sabe? Espiritualidade, assim, são pessoas diferentes. Não são pessoas que a gente... São pessoas diferentes. Onde chegam, a própria presença faz a diferença, né? Diziam que o Padre Cícero era desse jeito. Sim, com certeza, com certeza. Agora, para o cara fazer uma música dessa, pega aí, Viola, para o cara fazer uma música, a mais top de Dominguinhos, que todo mundo vai saber cantar e vai ouvir, para o cara fazer uma música dessa, o cara tem que ter uma... Vai, pode cantar, vai. Maurício cantando Dominguinhos é um espetáculo, é realmente, é um espetáculo. Tô com saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu, é tão difícil ficar sem você, teu amor é gostoso demais. Tocador, Maurício. Meu cheiro me dá prazer. Tocador é tocador. Quando estou com você, estou nos braços da paz. Parece que desafinou aqui, Guilherme. Por quê? Foi o frio, foi o frio, mano. Foi o frio, é? Foi o frio, foi o frio. Olha aí, o que vocês acham aí? Coloca aí nos comentários, quem diz, tocador é tocador, para Maurício não cantar. Mas, rapaz, que negócio, que negócio, meu Deus do céu. Música de verdade, a Juliana de Fatma está colocando aqui, o Helder está colocando, toca muito. O que vocês acharam da pessoa que disse, tocador é tocador, que Maurício não ia cantar, não, que não prestava para cantar, não, porque tocador era tocador. Eita, menino. Eita, meu Deus do céu. Coisa linda, coisa linda. Dominguinhos, aí você, a gente não vai contar as histórias todas de Dominguinhos, agora, você foi um dos caras que teve aí a audácia de chegar e ver Dominguinhos sem camisa, no quarto de hotel, e um amigo seu meio extrovertido, é, virei as cadeiras, a Fernanda disse, virou as cadeiras para o The Voice de Maurício. Ah, que maravilha, obrigado, Fernanda. Viu um caba aí, chegou e levou você para conhecer Dominguinhos, que foi uma das oportunidades que você cantou com ele, e você chegou ali no quarto, o cara estava sem camisa, e em nenhum momento ele foi grosseiro com você. Não, na verdade, eu já cantava, eu já estava na estrada, né, eu já era um artista na estrada, eu já tinha um show, já tinha CD gravado, eu já tinha músicas nas rádios, e, né, quando Dominguinhos veio tocar aqui no Juazeiro, coincidiu de eu fazer o meu show no mesmo dia dele, aqui no Joaforró, acho que foi o ano de 2008, pela primeira vez que Dominguinhos chegou aqui. Então, quando Dominguinhos chega aqui, um querido amigo nosso aqui, o Galego, né, que é, foi vizinho também dos meus avós, manda um abraço, Galego, né, o pai de João Paulo também, nosso querido amigo João Paulo. O Galego trabalhou muitos anos com o seu Eurídios, quem é seu Eurídios? É o pai do Valdônio, Valdônio Sanfoneiro. Então, o Galego, ele tinha acesso a Dominguinhos, ele tinha conhecimento, né, já conhecia o Dominguinhos pelo fato de o seu Eurídios, ele ter esse laço com a família do Luiz Gonzaga. Então, quando Dominguinhos chega em Juazeiro do Norte, o Galego chega entusiasmado, Maurício, rapaz, Maurício, vamos lá conhecer Dominguinhos, você precisa conhecer Dominguinhos e tal, porque o Dominguinhos é o cara, e era mesmo, né, eu era grande fã de Dominguinhos, e o que é que o Galego faz? Ele me pega, coloca no carro, a gente vai lá pro hotel Verde Vale, ele tinha acabado de chegar, gente, cansado, parece que vinha da Bahia, né, Dominguinhos, pra quem não sabe, não andava de avião, ele dirigia durante todas as turnês que ele fazia, era ele dirigindo. Ele mesmo dirigindo, às vezes, revezava com o filho dele, com o produtor, mas assim, a gente chega lá perto do meio-dia, Dominguinhos tinha acabado de chegar no hotel, e a gente lá, onde é o quarto de Dominguinhos e tal, então a gente chega lá, bate na porta, Dominguinhos, Dominguinhos, o que é Galego e tal, então, ele já conhecia, né, Dominguinhos, conhecia Galego, então Dominguinhos, ele abre a porta, sem camisa, só de short, pingando de suor, Outro fato curioso, Dominguinhos não dormia com ar-condicionado, ele era uma pessoa muito simples, né, veio do sertão e nunca abandonou os costumes do sertão, o Gilberto Gil, na música Lamento Sertanejo, que ele coloca a letra, né, na melodia do Dominguinhos, ele fala, Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo, então ele não dormia em cama, né, em cama mole, ele não usava ar-condicionado, ele não andava de avião, embora que chegou a andar, chegou a ir para a Itália com Luiz Gonzaga, Mas, ele deixou de andar de avião, no medo que ele, que fizeram a ele uma vez, né, enfim, então Dominguinhos abre a porta do quarto, né, a gente ir lá, e eu, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, o cara acabou de chegar na Bahia, dirigiu não sei quantos milhões de quilômetros, Quando eu penso que vou ser recebido assim, uma atenção, Guto, uma tranquilidade, Dominguinhos, Dominguinhos, tudo bom, esse aqui é Maurício, oi Maurício, tudo bem, oi, ele é sanfoneiro, eu digo, ó, seu Domingos, ó, que alegria, uma honra estar aqui, o cara morto de cansaço, se fosse um de nós, Guto, queria conversa com ninguém, eu quero conversa com ninguém, Mas não, ele foi aquela paciência, volta e depois, mais tarde a gente se vê, nossa, Domingos, hoje é a noite, eu vou cantar no show de senhor, vou fazer o meu show, depois, ô, Maurício, ô, que coisa boa, aí eu, Galego, vamos embora, vamos embora, não, Domingos, assim, fez aquela festa, né, mas foi uma maravilha, eu ainda hoje tenho essas fotos, né, eu cheio de espinha no rosto, Mas, assim, foi um dos momentos mais incríveis, foi um dos primeiros grandes momentos da minha vida, porque foi a primeira vez que eu estava diante de um artista que eu admirava muito, a pessoa, né, a pessoa que eu não tive condições, né, temporais de conviver, que foi Luiz Gonzaga, Deus não me permitiu, mas ele permitiu que Domingos, né, seu sucessor legítimo, chegasse, e, Naquela noite, eu cantei, fiz meu show, depois fui assistir o show de Domingos, e foi a primeira vez que eu chorei, que eu entrei em prantos aqui, em cima do palco, né, eu não estava acreditando no que eu estava vendo, o cara que eu passei a vida admirando, conhecia a história e tal, Ah, era maravilhoso. E Domingos cantando, eu lembro aquela música, quando ele começa o candeeiro, Você respirou muito o mundo artístico, a música ele levou a conhecer, por exemplo, João Cláudio Moreno, tantos outros, né, além de Domingos aí, se a gente for colocar a lista que você teve a oportunidade de conhecer, né. É incrível, Guto, porque uma coisa é a gente conhecer os artistas, outra coisa é que a gente nunca imagina que vai ficar amigo dos artistas. É isso aí. Ó, eu fiz amizade com alguns artistas, Guto, João é um amigo, né, João é um amigo maravilhoso, assim, aqui de Teresina tem essa proximidade, agora me diga uma coisa, Quem, na minha vida, quando que eu ia imaginar que eu fosse fazer um amizade com o Gerri Adriano? Gerri Adriano, olha aí. Gerri Adriano é um cantor, né, consagradíssimo da Jovem Guarda, contemporâneo de Roberto Carlos, conheci Gerri Adriano em Teresina, né, Coincidentemente, eu estava na época hospedado na casa de João Cláudio Moreno, ele que articulou algumas apresentações minhas na TV Meio Norte, na TV Teresina, Lá eu conheço o Gerri Adriano, fiz amizade com o Gerri Adriano, né, mantive, assim, algum contato, e eu não vou dizer que eu fui amigo de Dominguinhos, mas tive, né. Não, pra ali, conversas e momentos. Conversas e inúmeras oportunidades, né, fui lembrado por ele em outras oportunidades, chegou o momento da gente cantar, cantei com Dominguinhos, inclusive, gente, depois, né, a gente vai contar porque eu ri bastante quando o Guto me apresentou. No final nós vamos contar, no final, é o segredo. É o Maurício Jovem. É o Maurício Jovem. Isso aí foi Dominguinhos que fez quando foi me apresentar, mas por trás disso tem uma história engraçadíssima, né, mal compreendida por alguns. Olha só, Guto, quem eu falo no WhatsApp também é Moacifranco. Moacifranco. Eu converso com Moacifranco no WhatsApp, né, e esses artistas aqui do cancioneiro nordestino, forró aqui. Mas o violão nunca vai lhe levar pra lugar nenhum, Maurício. É. Ó, Maurício. Até pra Terra Santa ele me levou, Guto. Ele me levou. Né, Paris, gravei um clipe em Paris, né. Lindo, por sinal, lindo clipe em Paris. Agora, Maurício, você ali na música católica, ou melhor, na música secular, você, eu não digo que você insistiu muito na música secular, você viveu o que era pra ter vivido. Eu acho que foi um caminho extremamente... Não, mas eu insisti, Guto. Não, insistiu. Eu insisti, sabe por quê? Porque o sonho de todo artista secular, principalmente, é fazer sucesso. É. Aquele artista que tá ali, na verdade, que tá cantando, aí você chega pra um artista que estourou, fez muito sucesso. Me diga uma coisa, você tá... Você fez muito sucesso. Você imaginava chegar? Não, eu nunca imaginava. Eu não acredito numa fala dessa não, viu, Guto? Não, eu nunca imaginava, claro que imaginava. Quem tá ali, Guto, na labuta, quem tá ali no barzinho, quem tá ali no palco, o sonho daquele cara é chegar ao top, é chegar ao... Com certeza. Entendeu? Hipocrisia, né? Não. Então, você imagina, Maurício Jorge, eu queria fazer sucesso. Sim. Então, eu tinha meu trabalho, eu queria fazer sucesso, eu tentei de tudo, tentei de toda forma, né, investi bastante, fiz um sucesso na minha região naquela época, mas a gente sempre queria, né? Sem mais, mais. Sucesso nacional. E a igreja, olha só que coisa interessante. Como é que a música católica lhe pegou? Me pegou, pelo pé me puxou, né, Deus, quando ele quer, né, quando ele diz assim, quem manda sou eu, ele pega, ele puxa pelo pé, ele sacode, pronto, você, quem diz aqui sou eu, quem manda sou eu. E foi dessa forma que Deus fez comigo. Porque eu já com a carreira já consolidada na estrada, investindo todo ano, era música nova, era CD novo, era aquela loucura de ir atrás de empresário, e graças a Deus a gente sempre teve espaço, Guto. A gente teve, né, a gente sempre teve oportunidades de estar cantando, sempre fui bem remunerado por esses shows, graças a Deus. Mas, assim, a música sempre me levou ali ao Nordeste, fiz algumas apresentações no Centro-Oeste também, festivais de quadrilhas grandes, até na região Norte também, a gente chegou aí também. Mas, assim, eu jamais imaginei na minha vida que quem iria me levar, né, a rede nacional fora só através da música católica. Porque, no meu inconsciente, eu sempre achei que música católica, né, música de igreja era só para tocar ali na igreja, que música era só para cantar para Deus. Aí, mamãe dizia, faça uma música, faça um louvor. Não, isso aqui não tem futuro, não. Vamos cantar só para Deus mesmo aqui na igreja mesmo. Aí, o que é que acontece? Estou eu, né, em um momento muito difícil da minha vida, né, Pauliana, minha esposa, depois de a gente casou, né, no ano de 2012, passamos quatro anos tentando ter filhos. A gente, ela não conseguia engravidar, e eis que Deus nos dá a graça, né, da gestação Pauliana engravida, mas ela perde, né, ela perdeu, né, espontaneamente, naturalmente, a gente viveu o luto do momento, sofremos, mas, enfim, não desistimos, né. Então, um ano depois, por sinal, ela acaba de chegar aqui nos estúdios, meu amor. Iluminou tudo aqui, chegou as duas, as duas chefas, as duas chefas. Zulene e Pauliana aqui. Meu amor, quanto tempo depois da primeira gravidez, você engravidou? Foi um ano, um ano e meio? Menos, né? Então, menos de um ano, né, Pauliana engravida novamente, então aquela festa. Porém, todavia, o que é que acontece? Um detalhe surpreendeu a todos. Ela engravida, né, pela segunda vez, pela glória de Jesus, porém, não era o momento em que os médicos, eles recomendavam as mulheres engravidarem, porque o Brasil era assolado por uma doença chamada Zika. Quem lembra da Zika? As crianças estavam nascendo com microcefalia. Então, né, somado a isso, uma gravidez muito difícil. Ela teve que fazer curetagem da primeira, né, que ela perdeu. Então, repouso absoluto, né, a doutora Patrícia Braine, que conduziu todo esse procedimento, né, que culminou com o parto do nosso Benjamim, ela vai e coloca Pauliana em repouso e, onde é que eu estou? nas missas da misericórdia, nas terças-feiras aqui no Rumeirão, de joelho dobrado, pedindo a Deus a graça de Pauliana ter uma gravidez, né, segura. Estava eu lá, Pauliana não podia sair de casa, né, antes dela engravidar, onde era que a gente estava? Entregando sopão na rua, né? A gente entregava na comunidade, a gente se envolveu com a comunidade, andávamos acompanhando aquela Kombi, né, chegávamos aqui, as pessoas, né, e a gente distribuía sopa, aí a doutora Patrícia proibiu completamente dela se expor, né, as doenças, aquele ambiente, né, de mosquito e tal, não podia, tem que usar referente, então, Pauliana vai pra casa, fica em repouso absoluto e estou eu lá toda terça-feira de joelho dobrado. Eis que certa noite de terça-feira, depois da missionária Dalvani colocar lá um vídeo em que contava a história da comunidade, eu me sensibilizei e me veio um refrão, né, me veio um refrão pronto. Então eu mostro essa música, essa música vem completamente, né, de repente, pronta na minha cabeça e eu guardo essa música, um dia eu comento com a nossa amiga, né, Viviane Brasileiro, que por sinal deve estar nos assistindo, Vivi, um abraço, Vivi, eu conto essa história a Vivi, daí Vivi diz, você tem que mostrar essa música ao padre Monteiro, eu disse, não, Vivi, mas assim, não, você tem que mostrar pra ele, então, você tem que ir, então, no próximo domingo, estava eu lá, né, convocado por Viviane Brasileiro, no centro de evangelização, assistindo a missa lá do padre Monteiro, quando termina a missa, o padre sobe lá e ela vai, me leva, me puxa pelo braço, me pega o violão, reúne todo mundo, padre, o senhor tem que conhecer essa música, na verdade, ela já tinha falado pra ele, né, então, eu canto, Guto, essa canção e o que que aconteceu, quem estava lá, lembra, Vivi, lembra, todo mundo que estava lá, o Nicolau, estava, todo mundo foi em prantos, porque, porque era uma música que contava a história da, eu contei a história da comunidade, sem ser da comunidade, sem fazer parte na época da comunidade, eu contei a história deles através de música, então, todo mundo foi às lágrimas, eu lembro que Dalvani se emocionou, inclusive a missionária Dalvani, toda vida que eu me apresento, eu canto essa música, a missionária, ela gosta muito dessa música, ela se emociona, né, a última vez foi numa live maravilhosa que a gente fez, lá no projeto Reflorescer, né, eu contei esse testemunho e, a partir daquele momento, padre Monteiro segura no meu braço e diz, olha Maurício, você vai, você vai fazer outras músicas dessa, né, você vai gravar, eu quero você aqui, mandou chamar o Cauê, disse, olha, você, eu quero você, dando formação aqui pro Ministério de Música, né, e o padre, minha praia, eu tenho, né, eu tenho o forró e tal, a música, acho que eu não falei isso pra ele, né, mas na minha cabeça, padre, né, ele profetizou e disse que é profecia de mãe e de padre que ninguém pode, né, escapar. E nesse processo todo, o Benjamim nasceu. O que é que acontece? A música católica que, até então, eu colocava em segundo plano, de lado, que na minha concepção era somente pra tocar em igreja, né, eu que passei a vida inteira cantando, insistindo no forró, o único, os lugares que o forró tinha me levado, a música secular, era no Nordeste, participei de grandes eventos no Nordeste, mas beleza, mas quem é que vai me levar pra rede nacional? A música católica. Através dessa música, um CD que eu gravei chamado Filho Amado do Céu, foi que me levou, esse CD, a música católica me levou à rede vida de televisão, onde hoje, né, a gente tem dois álbuns lançados nacionalmente, na verdade, foi lá onde as minhas redes sociais começaram a ganhar corpo, eu lembro que eu cheguei na rede vida, né, foram dois momentos que minhas redes sociais começaram a crescer, principalmente no Instagram, que eu percebi, eu digo, meu Deus do céu, quando eu chego na rede vida, eu tinha 2.500, né, eu tinha 2.500 seguidores no Instagram, depois que eu me apresento, três programas da rede vida, né, eu passo de 8 mil seguidores, assim, um dia eu me assustei, meu Deus do céu, né, né, o padre, não, o Dalsides Biscalquim, né, do programa lá, coloca meu Instagram e o povo começa a me seguir, enfim, música católica, Deus me pega e diz, me sacudiu assim, só, você demorou muito aqui na música secular, mas eu lhe quero aqui, ó, pá, e tô eu aqui contando a história. Daqui a pouco o Maurício vai cantar, tá certo? Além de cantar, nós vamos entrar aqui em outro assunto que é muito interessante, o Maurício hoje tem 1 milhão e 280 mil, 483 seguidores, praticamente 1 milhão e 300 mil seguidores no Facebook, e a gente vai conhecer um pouco como foi que chegou isso daí, talvez seja uma surpresa para você que está acompanhando, você não imaginava isso, mas quase 1 milhão e 300 mil seguidores, ele abandonou a advocacia para poder viver nessa vida de redes sociais, esse trabalho maravilhoso, a gente vai conhecer um pouco o que é que ele faz lá no Facebook, mas daqui a pouquinho também ele vai cantar essa música, pode comer um pãozinho, pode comer um pãozinho, a menina vão trazer o caputino e um cafezinho para nós agora, mas eu quero lembrar para você o seguinte, é realmente de surpreender o que eu vou falar para você agora. Para mim, o aplicativo O Peregrino tem feito uma diferença muito grande na minha vida. Eu tenho escutado todos os dias, principalmente antes de dormir, tá certo? É o primeiro aplicativo de audiobook do Brasil, audiobook católico, tá certo? Inclusive o Maurício já tem a assinatura do Peregrino, tá certo? E é o seguinte, você instala no seu celular, tá bom? Você tem uma taxa que é irrisória, uma taxa muito acessível, e é o seguinte, a quantidade de livros, né? O Maurício já viu, olha só, a quantidade de livros que se tem para você, hoje mesmo eu já estava escutando, sabe o que hoje? Eu já estava escutando aqui, Os Santos Casados, vamos escutar aqui, por exemplo, A História de Santa Ana e São Joaquim. Você aperta o play, acabou o senhor, tá aqui, ó. Santa Ana e São Joaquim. Pronto, você já vai escutando, ele vai narrando, são muitos livros, são muitos livros, História de uma Alma, aqui você vai São Bernardo de Claraval, São Tomás, Vida de Moisés, Santo Curadás, Carmelia, olha aqui, O Diário de Santa Faustina, é realmente um aplicativo que você, católico, precisa ter. O QR Code está na tela, para que você possa baixar o aplicativo, baixa aí nesse QR Code, baixa o Peregrino, e você vai ter esse aplicativo que vai te acompanhar, vai te ajudar na espiritualidade, tem jornadas de espiritualidade, muito conteúdo bom, maravilhoso. Baixa o Peregrino e tenha a oportunidade de realmente ter um aplicativo que vai te acompanhar. Imagina, coloca o vídeo aí do Peregrino, imagina você ir na igreja com um aplicativo desse, coloca no fone de ouvido, vai lá, você está trabalhando. Imagina a gente viajando, Guto. Viajando, rapaz. A gente pegando ali a estrada, coloca o Peregrino. É realmente maravilhoso. E vivenciando a história dos santos em áudio. Isso é fantástico. Não são em todos os lugares que a gente vai conseguir pegar um livro e ler. Tem gente que fica meio com ânsia lendo o livro no carro. Eu não leio nem em carro, nem em avião. Só através do Peregrino. É. Através do Peregrino. O Maurício já ganhou a assinatura dele, a assinatura vitalícia do Peregrino, e vale a pena você ter. Vai lá. Coloca aí o QR Code. Está vendo o QR Code? Coloca o celular nesse QR Code aí. Ou então o link está nos comentários, está certo? O Janaílson já colocou lá. Hoje eu quero falar para você de uma grande novidade. Gente nova chegando aqui no nosso Santo Flow. Você que tem empresa, patrocina também a gente. Que legal, não é? Ó. A Imaculada Paramentos. Coloca aí o vídeo. Você não tem ideia. Sob-pelícia, batina, casula, estola. O que você precisar, quando se fala de paramentos, a Imaculada Paramentos faz com uma qualidade excepcional. Sob-pelícia, roquete, batina, tudo o que você precisa. Você que é padre, você que quer presentear o seu padre, fale ao seu padre, anote o número que está aparecendo aí na tela agora, da Imaculada Paramentos. Vai lá no Instagram, Imaculada Paramentos, e você vai ver, casula. Agora, sabe o que é melhor, Maurício? Preços acessíveis. Está certo? Eles estão com uma promoção lá, uma promoção espetacular. A batina, porque batina não é barato não, viu, Maurício? Imagina. Batina, essas batinas, batina preta, bem feita, com a qualidade realmente. Está com a promoção lá que ele mandou para mim aqui, para avisar para vocês. A batina com a faixa e o amito, que é o colarinho que coloca abaixo da batina, R$ 500,00 com frete grátis para todo o Brasil. Olha, você é seminarista, padre, diácono. Diácono não, Diácono não usa batina, não. Mas seminarista, padre. Eu também, mas acho que não, é só o Clésima. Mas, ó, batina, faixa, amito, R$ 500,00, os três, com frete grátis para todo o Brasil. Imaculada Paramentos, o melhor lugar para comprar paramento no Brasil. Com preço justo, qualidade espetacular. Um abraço mais do que especial a toda a equipe da Imaculada Paramentos. Cadê o cafezinho, Maurício? Pega o violão, daqui a pouquinho, viu? Maurício vai pegar o violão, café está chegando porque agora é hora de falar do melhor café do Brasil, que é o Café Santa Clara. Um abraço para socorro. Café Santa Clara combina com um pãozinho desse. Apimentar de muito, Maurício? Obrigado, Zuleno. Apimentar de muito? Porque eu acabei de chegar da Bahia, né? Saiu mesmo que nada. Ah, rapaz, acabou de chegar. Gostei, você acabou de chegar. Tem uns 20 dias que... Fiquei vontade de ir lá na Bahia, convidado. Você veio comigo de lá também. Ô, viagem boa, hein? Maravilhosa. Eu amo a Bahia, Guto. E você? Demais. Vou comer, pô. Tu não falava a pergunta não. As pessoas... Fala aí para eu comer. As pessoas estão perguntando aí se é fake, né? Esse pão aqui, mas não é não. Nem a pimenta é fake, né? A pimenta, muita gente pensa que a cereja também come e se dá mal. Que negócio bom esse pão, viu? É delícia, viu? Aí eu todo feliz aqui, coloquei assim. É integral. Aí teve a Mônica, eu acho aqui. Eu vou procurar o comentário dela. Ela tirou minha alegria. Ela disse assim, ó. Ela disse assim, como é que ela disse? Meu Deus do céu. Guto. O trigo integral e o normal engordam do mesmo jeito. Ela disse, olha, Maurício. Quem sabe, sabe, né? É. Mas eu tenho que comer, minha filha. Eu vou viver como? Pelo amor de Deus. Mas, ó. Eu vou dizer uma coisa para você. Café Santa Clara. Delícia. Delícia de café. Um espetáculo, não é não? A gente quer agradecer muito ao Café Santa Clara. Eu estou gostando tanto de café, Guto. Eu estou tomando tanto Santa Clara. Também aqui não falta Santa Clara, né? Porque, para você que não sabe, o Santo Flor aqui, além de ser o estúdio do Santo Flor, é o nosso escritório de trabalho. E o Santa Clara aqui, meu amigo, reina. Reina. A gente recebe, claro, patrocínio, não é não, Maurício? É. Parceria forte, né? Aqui o Santa Clara reina. Porque não é brinquedo, não. Tem caputino, tem um café expresso. É uma delícia. Esse pãozinho aqui com café. Uma delícia. Dá vontade da gente não terminar nunca, né, Guto? Ó, conversa boa. O pão ou a conversa? Ó, conversa boa. É, o pãozinho desse aqui e um café Santa Clara, né? E essas mulheres maravilhosas, né, Guto? Aham. Aqui nos acompanhando, nos servindo aqui, né? Zulene aqui, produção, né? Tava com saudade de Pauliana. Pauliana acabou de chegar aqui, né? Olha só. Injoando muito, segundo a gravidez. Nem disse que ela está grávida. Você nem falou isso. Sim, é verdade, é. Sim, é verdade. Está chegando o segundo herdeiro. Está chegando o segundo herdeiro. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Benjamim nasceu. Benjamim nasceu. Maravilhoso. Acabou de fazer cinco anos e Pauliana está grávida, né? Ó, agradecer ao querido Roberto Rodrigues, que sempre está conosco, apoiando a nossa missão. Sempre ele faz um Pix antes de começar o Santo Flow, o Roberto. Deus te abençoe, meu querido Roberto. É brincadeira, é acreditar no projeto, não é não? Então, e agradecer também o ADI Mendes, também fez o Pix hoje. Faça também o seu. Está aqui, ó. Você faz o seu Pix e nos ajuda a trazer outros convidados. Próximo convidado, já vou abrir aqui, viu? Então, fundador da Comunidade Aliança de Misericórdia de São Paulo, o Padre João Henrique, o Padre Italiano. Coloca no comentário o que você achou aqui do próximo convidado. Padre João Henrique, fundador da Comunidade Aliança de Misericórdia. Ele é fundador junto com o Padre Antonello. Uma entrevista espetacular. Ele e o Padre Antonello, para mim, quando se fala de repouso no Espírito Santo, é quem tem o dom no Brasil fortíssimo. E outra coisa, está construindo uma cidade, a Cidade da Misericórdia. Ele ganhou um terreno, até a moeda lá de dentro não vai ser o real. Legal. Diga aí. Imagino. Diga aí. Eu tive a graça de ter uma experiência de repouso em um retiro que Pauliana me convidou à época. E o Padre Antonello estava lá? Foi conduzido pelo Padre Antonello. Pois é. Eu não conhecia, né? É tudo da mesma turma. Padre Antonello e Padre João Henrique são dons maravilhosos. Foi a primeira vez assim que eu vivenciei uma das manifestações do Espírito Santo repouso. Sim. Eu, na verdade, Guto, embora que sempre estive nesse ambiente de igreja, mas sempre na linha tradicional. A renovação carismática chega na minha vida com Pauliana. Sim. A gente namorando ainda, eu conheci Pauliana na faculdade, né? E Pauliana também, né? Catequista por oito anos, sempre foi engajada nos movimentos da igreja. Mas, diferente de mim, ela sempre foi ligada aos movimentos da renovação carismática. Grupos de oração, o Grupo Sol do Amor, não era meu amor? Elohim, né? Então, Pauliana, ela chegou para mim e me apresentou essa face da igreja que eu não conhecia. O que eu conhecia, o que eu vivenciei durante toda a minha vida, né? Foi o Ministério Sacerdotal do nosso querido Mons. José Alves, de Oliveira, que nos conduziu na espiritualidade. Mas, assim, quando Pauliana me convida para participar desse encontro, desse retiro de cura e libertação, lá na quadra bicentenária, no Crato, eu não imaginava que eu ia viver aquilo, né? Então, eu repousei sob a condição do Padre Antonelli e, quando ela perguntou o que era que eu tinha vivido, o que eu tinha sentido, eu estava tão em êxtese, assim, que a minha vontade era não retornar mais, sabe? Quando o repouso no Espírito Santo é realmente... Eu não tive dúvida, Guto. Eu não tive dúvida de que, se eu tivesse morrido ali, eu não teria a mínima vontade de retornar, né? Tem gente que diz assim, na hora da morte, você diz, ah, eu quero voltar... O repouso no Espírito Santo, para quem teve essa oportunidade, se você já vivenciou essa experiência, coloca nos comentários. Coloca aí nos comentários. Fala se você já teve, na verdade, essa experiência de repousar no Espírito Santo ou de algum dos dons do Espírito Santo, porque aquilo ali foi fundamental para eu começar a compreender esse lado da igreja que é tão maravilhoso. Vamos lá. Filho amado do céu, pelo menos um trechinho aí para poder... Música e a gente vai entrar aí num assunto sobre aí sua vida no Facebook. Essa foi a primeira música católica que você fez? Foi a primeira música, Guto. Que fez você viajar para a Rede Vida e tal. Foi. Muito bom, vamos escutar essa música ali. Filho amado do céu, que obedece ao Senhor. Deus acolhe e faz a gente só colher o amor. Filho servo de Deus, que aceita a missão. Deus prover e proverá bem mais. Quem dele viver dava um sã. Que música linda. Agora teve um que você gravou com o Batista. Eu acho que é a número um. Coloca aí para a gente ver um trecho aí desse clipe maravilhoso. Espírito Santo é maré. Maurício gravou aí com o Batista Lima. Solta aí, pode soltar, Marquinhos. É assim, é assim, o Espírito Santo é maré. É assim, o Espírito Santo é maré. É assim, o Espírito Santo é maré. É assim, o Espírito Santo é maravilhoso. Conheci o Batista Lima. O show de evangelização que nós dois fizemos em Barbalha. Então, né, eu já conhecia o Batista da Limão com Mel. Eu já era fã do cara e tal. Aí eu conheci o testemunho dele maravilhoso. Aí eu não acreditei. Ele disse, eu vou gravar com você. Deixa que ele me chama para cantar no palco, né? Tudo é do pai. Aí eu falei dos nossos projetos e tal, que tem clipe. Disse, eu vou gravar com você. Se você quer gravar, vá lá para lá. Fui lá para a casa dele. Sim, sim. Gravamos esse clipe maravilhoso. Muito bom. Agora tem outro aí. Solta aí. Outro, o número dois aí. Vamos ver o que é que... Essa daí eu acho que foi a Vem, Senhor, Cuidar de Mim. Solta aí, Marquinhos. Vem, Senhor, Cuidar de Mim. Vem, Senhor, Cuidar de Mim. Vem, Senhor, Cuidar de Mim. Você se libertou desde a libertação da limitação e da libertação dos cabelos, né? Agora tem uma música, Guto, que eu queria ter feito ela. Você acredita? Nem foi. Existem músicas que... Por exemplo, uma vez eu estava na casa do Dós de Valdantas. Queria ter feito ela. Aí ele é muito fã do Joãozinho da Chu, né? Aí ele disse, ó, uma coisa que me intriga é que eu queria ter sido o compositor dessa música, né? Vê, vejo numa vela uma claridade. Sim, ele falou, foi? Ele falou. Daí eu aproveito e digo, tem uma música que eu queria ter feito ela. É assim, ó. Deixa de lado... Sabia que ele ia inventar essa música. Teu jeito duro de ser... Bicho é danado mesmo. Deixa de lado... Só quem sai perdendo é você... Vamos gravar, né? Vamos sim. Gente, essa música é do Guto, né? Do Guto Azevedo, né? E ele já autorizou, né? Registrado em cartório, né? Bem direitinho. Vai que ele se arrependia, né? Aí a gente vai gravar, nós dois. Vamos gravar, deixa de lado. Vamos gravar, em breve. É porque a gente só fala, né, pai? A gente tem que colocar, né? Ainda bem que tá gravado aqui, que a gente tá dizendo que vai gravar. Não, e outra coisa. Nós fomos pra Bahia e voltamos, eu, ele e meu irmão Diogo, e nós contamos 42 projetos. Pelo menos um tá aqui, né, Guto? Um tá aqui, que é o tanto flow. O segundo é gravar música e até lá a gente chega, né? Os 42 projetos. Tanto o menino que tem pra essas mulheres criarem, né? Isso, é verdade. Eu já vou com dois, se a gente tá com dois aí. É verdade. Eu vou pro terceiro, se Deus quiser. Deus quiser e... Tá gravado aqui, tá autorizado. E se nós não executar esses projetos, esses meninos e essas mulheres vão botando, né? Tão dizendo aqui, pronto, aqui, colocado. Sim, Félix. Pessoal colocando aqui, parabéns, Maurício. Filho amado do céu, está em minha playlist. O André Inácio colocou aqui. Que maravilha, obrigado, André. Que coisa linda, né? Que bom. Agora, vamos lá. A música, inclusive tem Maurício Jorge no Spotify, no YouTube, em todo canto. Se você quiser escutar mais, ele ainda vai cantar hoje. Agora, peraí. Um milhão, duzentos e oitenta mil seguidores no Facebook. Qual o impacto que isso teve na sua vida e... Só Deus pra explicar tudo isso, né, Maurício? Só Deus. Mais uma vez, Deus me pega pelo pé, me sacode e diga, eu quero você aqui, né? Quando ele fez isso, né, me tirando da música secular. Na verdade, ele não me tirou. Ele disse assim, você vai acontecer aqui. Sim, sim. Né? E a gente ainda canta músicas boas aí, as músicas seculares, a gente mescla, né? Não tem nada de mal nisso, na verdade. Claro, ele faz bem o negócio. E eu era um advogado, né, cantor também, eu sempre, jamais, eu deixei de cantar, deixei a música. Mas é um momento na minha vida em que o padre Monteiro, né, na verdade, através do missionário Nicolau, me oferece um programa de rádio. Sim. Eu fui agraciado para apresentar um programa de rádio chamado Tarde Amiga com Maurício Jorge, na FM Miracema, que é a emissora em que na época a comunidade Filhos Amados do Céu estava na administração, o padre Monteiro era o diretor. E durante esse... Água de coco aqui, meu amor, por favor, hoje ela tá ali só no escurinho com Pauliana, viu? Tem água de coco hoje, o convidado é ilustre. Olha só, gente. Agora combina, Guta, água de coco com café e pão. Se não combinar, vai combinar agora. Mas vá, vá, continue, vá. Então estava eu, né, feliz e realizado, evangelizando através das ondas do rádio, fazendo as nossas reflexões de fé e vida, tocando músicas, na verdade, vivendo uma experiência que até então era nova pra mim, que eu nunca fui radialista e tal, enfim. Me deu um estalo de que eu vou, essas reflexões que eu tô fazendo aqui, eu vou gravá-las e vou publicá-las no YouTube. E assim passei a fazer. Então aquelas mensagens em que as pessoas ligavam pedindo orientação, ligavam pedindo aconselhamento, que a gente falava ao vivo, enfim. Eu comecei a gravar em casa e postar no YouTube. Hoje, hoje é assim, ó. Vamos lá, coloca aí, solta aí. O que é que o Maurício tá fazendo lá no Facebook? Pode soltar, Marquinhos. O pessoal vê aí como é bacana. Muito bacana mesmo. Esse aí foi o viral da avózinha com a bebezinha, né? Se você é vovó e está me assistindo, gente, me responda. Uma dúvida que há muito tempo eu tenho. É verdade que o amor de avó é maior do que o amor de avó? Será que isso já responde mesmo? Ou é somente uma brincadeira que fala que amor de mãe, amor de pai é parecido com a mãe? Essa princesa tem dois aninhos e se chama Alice. Ela é filha da Morgana Cicco. Tá aqui no Instagram dela, eu já peço que você siga. E agora aí foi o próximo. Isso. Isso aí foi completamente diferente. Não. Isso aí foi um super viral. Super viral. Foi o primeiro que passou de 10 milhões de reais. 10 milhões. Mas o começo de tudo foi o seguinte. Estava eu fazendo essas reflexões. E todo vídeo que eu postava no YouTube, eu passei a postar no Facebook. E um belo dia eu recebo um WhatsApp de um grande amigo aqui de Aurora, Joatã, da Fetra S. Um cara muito conhecido. Maurício Jorge, me envia aquele vídeo teu que você fez lá, aquela reflexão no WhatsApp e tal. Beleza, Joatã, vou enviar para você. Aí nunca que enviei. O tempo passa. Na semana seguinte, Maurício, rapaz, esqueça de enviar um vídeo lá. Aí eu passei a enviar os vídeos para ele, os vídeos que eu gravava, colocava no Facebook, no YouTube. Eu colocava no WhatsApp, porque ele gostava de compartilhar nos grupos da família, nos grupos de trabalho dele. Aí ele começou a me cobrar um vídeo e eu comecei a custar. Na correria do dia a dia, eu mando já, eu mando já. E nunca que mandava. Maurício, rapaz, esqueça não, rapaz. O vídeo eu vi lá, está com 150 mil visualizações. Eu digo, o quê? 150 mil visualizações? Quando eu fui ver, já estava com mais de 200 mil visualizações. Eu digo, meu Deus do céu. É um vídeo que foi no mês de abril. É um vídeo que eu falava, eu mesmo falando, as quatro coisas que você jamais deve esquecer da sua vida. Que era fé, amor próprio, alegria. Eu nem lembro mais o que era, mas assim, era um vídeo motivacional. E em um mês, ele chegou a meio milhão de visualizações. Para mim, até então, todo vídeo que eu postava, não passava de 500, 600 visualizações. O vídeo estava com meio milhão de visualizações. As pessoas começaram a compartilhar, compartilhar incessantemente. Aí eu mandei o vídeo para o Joatão. Eu disse, Joatão, eu não tinha percebido, cara. O vídeo viralizou. Aí eu recebi um comunicado do Facebook, dizendo que a minha página estava habilitada a monetização. E monetizei a minha página, configurei bem direitinho e comecei a ganhar dinheiro. Com os vídeos que eu postava. O Facebook, o próprio Facebook, começou a me pagar. E aí, o que acontece? Eu comecei a produzir vídeo, fazer vídeo de reflexão, fazer vídeo de reflexão. Meu canal começou a se tornar um canal motivacional. Aquilo que eu fazia na rádio, eu passei a fazer nas redes sociais. E hoje, pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, batemos 1 milhão, 280 mil seguidores no Facebook. Temos o nosso canal do YouTube também, que é monetizado. De visualização, você tem ideia dessa conta? Eu faço mensalmente entre 30 e 50 milhões de visualizações. Mensalmente. 30 e 50 milhões de visualizações. É, milhões. Então, eu deixo de advogar, porque as minhas mídias sociais hoje, elas garantem o meu sustento, o sustento da minha família. E você também precisa produzir. São três vídeos por dia que você posta lá no Facebook. É, três vídeos por dia. Quem não conhece ainda, vai lá no Facebook. É muito legal. É um trabalho de evangelização, através da motivação, através da reflexão. Sempre são reflexões que nos levam a pensar sobre a vida. E você que não conhece, vai lá no Facebook para conhecer o trabalho do Maurício. E hoje são três vídeos por dia. Três vídeos por dia. Dois vídeos postados normais e uma live. E uma live. Mas que maravilha. Então, hoje, você se sente decidido a caminhar no trabalho das redes sociais e na música católica. Completamente. Completamente. Deus, em determinados, em várias partes da minha vida, ele foi me conduzindo. Por mais que eu quisesse caminhar para um lado, Deus vai e nos chama para cá. Estou eu aqui, eu e você aqui, evangelizando através das redes sociais. É um caminho sem volta. O mundo mudou. Acabamos de chegar da belíssima cidade de Gramado, em que eu fui falar sobre o papel das redes sociais na evangelização. O encontro nacional de marketing católico. Em Gramado. O encontro nacional de marketing católico. A experiência foi boa da palestra. Fantástica, fantástica. Conheci personalidades internacionais. Tivemos a graça de receber a bênção. O cardeal. O cardeal Dom Orani Tempesta. Abençoou a barriga de Pauliana. Uma experiência incrível. Uma pessoa de espiritualidade. Agora, o que se falou lá, realmente, esse tema? Redes sociais, vai engolir a televisão, vai engolir o rádio, não sei o que. É a bola do momento, mais ou menos, nessa linha. O mundo mudou. Está todo mundo percebendo. Algumas pessoas ainda não caíram a ficha. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Porque a pandemia escancarou isso. Escancarou. Mas, Guto, é incrível. Hoje você tem minha filha, cinco anos de idade, que assiste. Abre o Google Meet sozinha. Pega o link, digita o link, entra na sala de aula, vê a tarefa que precisa. Faz uma prova de marcar através de um computador. Não, de um celular. Glorinha não está de brincadeira, não é, Glorinha? Não, não. É a realidade de hoje. É a realidade de hoje. Não veio para brincar, não. É realmente assim. É uma reviravolta no mundo. O mundo digital, realmente, a gente precisa entender que ele veio de uma forma... E pode-se falar que a pandemia fez a gente andar dez anos. O que eu mais falei na palestra, Guto, para padres, bispos, leigos, diáconos, e tem até o nosso querido cardeal lá do Rio de Janeiro, eu falei o seguinte, se a igreja não ocupar os espaços virtuais que hoje estão, esses espaços vão ser ocupados por ideias, por outras coisas, por outras mensagens que vão descatequizar, desconstruir todo esse trabalho que a igreja precisou de mais de dois mil anos para construir. Então, a gente deixa o apelo aqui, se você tem uma mensagem de festa, se você é padre, principalmente, muitos padres assistem. Os leigos também. Os leigos, né? Fala com os padres ou tomem a iniciativa, porque padre, às vezes, não tem tempo. Não, mas tem, Guto. Guto, tem que ter a paz conta. Se o padre não tem familiaridade com a tecnologia, mas chama a equipe aqui, transmissão. Guto, tem padre que não transmite missa, Guto. É verdade. Ainda não transmite missa, entendeu? Aí eu me lembro daquela história que o padre Gabriel contou, que a mulher rezava o texto, gostava de rezar o texto no YouTube com ele. Aí ele disse, o padre, eu amo rezar o texto com o senhor no YouTube. Oh, minha querida, minha filha, muito obrigado. Eu estou indo para a missa celebrar. A senhora não quer ir não para a mata? Ele disse, não, padre, eu não vou assistir pelo YouTube. Aí ele disse, ah, é, pois quando a senhora estiver com fome, não vá para a mesa, não. Ligue na Ana Maria Braga, né? E mata-se por fome, vá para um canal de culinária que está resolvido o problema. É. Ah, se a gente pudesse comer aquela comida de Ana Maria Braga. Não fale, não, essas coisas, não. Mas parece que a do Santo Floo está no mesmo nível, viu, Guto? Também tem coisa assim, meio assim. O quê? Zolene também parece que não veio para brincar, não, viu? É, veio com tudo aí. Parece que quis me impressionar. É, perfeito. Ô, Maurício, me diz uma coisa. Agora, essa questão que falou para o padre Gabriel, esse tempo para cá é um tempo que você está vivendo aí algo muito interessante. Uma proximidade, a gente está trabalhando junto, né? Com o padre Gabriel, a gente está trabalhando junto aqui no Santo Floo. Para quem não sabe, o Maurício Jorge é sócio comigo aqui no podcast do Santo Floo. Está sendo uma experiência linda. A gente tem conhecido pessoas maravilhosas, não é, Maurício? É, estamos vivendo um sonho, né? É, um sonho. E o padre Gabriel acabou, querendo ou não, potencializar essa espiritualidade sua da Pauliana, né? O Rosário, né? Eu posso dizer aqui ao vivo, praticamente a primeira vez que você rezou o Rosário ou não? É, a gente passou a rezar o Rosário depois que a gente conheceu o padre Gabriel. Na verdade, Guto, né? Eu citei o exemplo do padre Gabriel na palestra que eu ministrei em Gramado, no sentido de eu dizer aos padres lá, aos bispos que estavam presentes, que através das redes sociais, até então, os meus trinta e tantos anos da minha vida, eu nunca tinha rezado o Rosário na minha vida. Eu sou católico, nasci em família católica, graças a Deus, né? Tenho vivência católica. A gente tem os altos debaixo da vida, né? Tenho as fraquezas na fé, mas graças a Deus, quando a gente cai, ele coloca pessoas para nos levantar. Mas, assim, não era da nossa cultura, da minha geração, acredito que da sua também, não é da cultura dessa geração rezar o Rosário. A gente reza terços, tudo bem, né? Na minha casa, a gente sempre rezou terços. Agora, o Rosário é uma oração mais densa, mais longa. Isso faz parte da cultura dos nossos avós. A avó de Paulo e Ana rezam o Rosário diariamente, né? E o que é que acontece? Eu falei para eles lá que eu passei a rezar o Rosário. O primeiro Rosário que eu rezei na minha vida foi através de um padre que eu conheci na internet. Ou seja, é uma grande oportunidade que a igreja tem de ocupar espaços que antes, inimaginavelmente, ela poderia ocupar. Já pensou? Padre Gabriel da Bahia, né? Eu aqui do Ceará, a gente passou a acompanhá-lo e a gente começou a usar esse Rosário. E uma das experiências mais incríveis do Rosário, uma das primeiras vezes que eu estava, eu fui acometido pela Covid. Na verdade, nós três lá em casa. Primeiro eu peguei, me isolei. Depois Pauliana e Benjamin pegaram, mas foi alguns dias depois. E no meu isolamento, né? Graças a Deus, nós não tivemos sintomas nenhum. Graças a Deus, fizemos o tratamento, fizemos os protocolos, os medicamentos. Os medicamentos, enfim, não tivemos nenhum quadro de agravamento. Porém, Guto, o meu psicológico era abaladíssimo. Destruído. Destruído. Por quê? Porque a gente liga a televisão, o que é que a gente via, né? Era só tristeza, era só morte. Peguei, meu Deus, será que sou eu o próximo? Então, a minha fé se abalou. Teve época que eu disse, meu Deus, será que eu... Jesus dizia para Pedro, homem de pouca fé. Ele dizia, todo dia ele dizia para mim. Aí o que é que acontece? Eu sofro de dores na lombar, né? Eu sofro bastante. Tem época que inflama, enfim. E eu, com Covid, deitado em cima de uma cama, coluna inflamadíssima, sem imposição. Não podia tomar os remédios da coluna porque eu tinha medo de afetar o protocolo da Covid. O que é que acontece? Com medo, recebo a notificação para rezar o Rosário com o Padre Gabriel. Pauliana rezando da televisão, da sala, Smart TV e eu rezando do quadro. Rezei, rezando, mistérios, mistérios, mistérios. Aí o Padre ia conduzindo e pedindo para a gente colocar as nossas intenções. E chegou um momento em que eu apaguei, adormeci. Faltando um mistério, eu já cansado, é uma oração longa, eu adormeço. Aí, quando eu acordo, eu acordei feliz e triste ao mesmo tempo. Vocês vão entender por quê. Eu acordei triste porque, quando eu acordei, já tinha terminado o Rosário. Quando eu olhei, já tinha acabado. Meu Deus do céu. Faltava um mistério. Não consegui completar o Rosário. Mas feliz. Eu me percebi feliz. Depois desse momento de tristeza, eu percebi o quê? Minha coluna estava intacta. Todas as dores sumiram misteriosamente. E, a partir daquele momento, Nossa Senhora, eu tenho absoluta certeza que visitou o meu quarto. Porque, assim, o Padre, ele... Quem reza o Rosário com o Padre Gabriel, muita coisa vai se revelando para ele que está conduzindo a oração. Então, eu não tenho dúvida que Nossa Senhora tenha visitado o meu quarto. Tenha, de alguma forma, intercedido juntar ao seu filho Jesus. E, além da dor na minha lombar, sumiu. Eu estava, Guto, sem posição de ficar deitado. Você sabe que você já sofreu de dores também na coluna, no ombro. E eu estava em cima da cama sem... Era um desconforto tão grande que eu não tinha uma posição de ficar deitado. E, quando eu acordo, eu acordo do jeito que eu estou aqui. Em pleno vigor, da forma física. E, a partir daquele momento, uma certeza que Nossa Senhora colocou no meu inconsciente, que eu não poderia mais me preocupar mais com nada. E, pronto. Foi a força que eu precisava para terminar os dias que eu precisava. esperar, porque tem aqueles 14 dias, aqueles 20 dias, não lembro quantos. E, pronto. A partir daquele momento, eu entendi o poder da oração de Santo Rosário. A gente não deixa mais de rezar. Que maravilha. Que coisa boa. E eu contei isso lá para os padres. E eu falei, se você não estiver aberto em um canal de evangelização, outros canais vão estar lá para desviar o seu foco, para te apresentar outras mensagens. Enfim, a igreja precisa ocupar esse espaço virtual. Olha, é o seguinte. Fique mais perto da gente e entre no canal do Telegram do Santo Flow. Está aí. Está nos comentários, lá em cima. É só clicar em cima. Clica no link. Você já entra no canal do Telegram. Lá vai ter sorteio especial para quem é do canal do Telegram. Pegue esse link. Divulgue também para outras pessoas. Lá a gente vai poder conversar. A gente vai poder bater um papo. A gente vai poder... Com certeza está mais próximo. Está bom? E você vai sempre receber a notificação das entrevistas. Porque mês que vem, não é, Maurício? O Santo Flow não vai ser somente uma vez na semana. Nós vamos ter aí grandes novidades chegando. Não é, Maurício? Lives diferentes. Não só o podcast, mas lives diferentes. Nós vamos ter também. Então aguarde que em novembro tem muita coisa boa chegando, Maurício. Muitas novidades. Muitos convidados. Esperadíssimos. 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 A partir da próxima semana vai vir uma leva ou arruma de convidado aí. Que não é brincadeira, não. Está vindo aí um padre exorcista também. Está vindo aí que confirmou presença no Santo Flow. Olha, tem muita coisa boa. Próximo convidado é o padre João Henrique. Fundador da comunidade Aliança e Misericórdia. Homem santo. Maurício, você vai conhecer um dos homens. É impressionante. É impressionante. Vai ser muito bom. Entra no Telegram e olha, está terminando agora. Você que está vendo depois, está vendo agora. Aproveita e faz um pix para ajudar a gente aí a trazer esses convidados. Vai lá. O que você puder ajudar, você vai estar ajudando a um projeto de evangelização. Não é brincadeira. Aqui tem pessoas envolvidas. Aqui tem uma equipe de câmera. Aqui a gente tem gasto. Não é brincadeira manter um projeto desse com essa qualidade. Está bom? O Pix do Santo Flow está aí nos comentários. Está aqui em cima. Se você que está assistindo depois, se puder fazer, pode fazer também. Pega o violão, Maurício. Maurício, que entrevista longa, bicho. Está doido. 11 horas da noite, acredita. Você sabia que eu estava com medo. E não abaixou. Você sabia que eu estava com medo de não ter assunto. Eu disse, é você. Eu disse, é você. E outra coisa. E o povo não saiu, não. Desde o início está aí na mesma métrica. Está vendo, Maurício? Tem o marido. É Maurício. Olha, eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Aqui eu falo com o coração aberto. O que você está vivendo hoje é só por uma coisa. Você escolheu a melhor parte. Você escolheu o melhor caminho. Você escolheu a melhor esposa que Deus lhe colocou na sua frente. Por ter escolhido a melhor parte, Deus lhe presenteou. Eu acho que é isso. Da música, do sucesso, do forró, escolheu a música católica. Olha, pessoal. A vida é o resultado das nossas escolhas. E Maurício escolheu a melhor parte. Sem tirar. Não é demérito amar Luiz Gonzaga, gostar do dominguinho. Nada. Isso não é demérito. Tem parte que gosta. Tem parte que gosta. E toca pandeiro, e toca forró. E toca sanfona. Isso alegra. Mas, assim, o escolher a melhor parte para a vida, isso tem uma consequência muito grande. E, naturalmente, você foi sabendo escolher, escolher. E, hoje, a gente está vivendo aí essa grande graça que a gente está vivendo. E você está vivendo também. E que maravilha. Você vai escolher uma música católica que, não sei se é bem, Senhor, Cuidar de Mim, que você mais gosta de cantar. Não sei se é a de Nossa Senhora. Agora, a sua, que você mais gosta, assim, para tocar. Diga aí. Essa é linda, essa é linda. Acho que cansei demais Sozinho não consigo vencer Jesus, vim me acalmar Preciso do teu olhar Que fez a mulher salvar De quem queria apedrejar Diz o que é que está achando aí nos comentários Fala aí, vai. Jesus, vem me envolver Vem cuidar dos meus planos Jesus, vem me acolher Vem curar meus enganos Vem, Senhor, Senhor Vem, Senhor, cuida accent Vem, Senhor, cuida county Vem, Senhor, cuida de mim Vem, Senhor, cuida nihil Vem, Senhor, cuida montar de mim Eita! Maurício, muito obrigado pela entrevista. Muito bom. Com certeza o Santo Flam está atingindo muitas pessoas. Essa semana chegamos a meio milhão de visualizações. Glória a Deus. Dez episódios, meio milhão de visualizações. Esse é o décimo primeiro episódio. Quero lembrar para você, baixe o seu peregrino. Baixe o seu peregrino, o seu aplicativo de audiobook. Não deixe de baixar. Lembrando, Paramentos, Imaculada Paramentos, muito obrigado pela parceria. A gente recebeu agora 610 iens do Japão. Agnes Makiaama assistindo a gente no Japão. 610 iens. Nós acabamos de receber. Em japonês eu não saberia agradecer, mas se fosse chinês eu dizia. Como é que dizia? Se é CNI. Ah, arigatou, né? Poliglota. Que chinês é como, Maurício? Chece, ni. Que negócio. No tom, viu? Chece, ni. Ni. Porque, ó, ni é uma coisa. Isso tudo é para dizer muito obrigado, né? É. Chece, chece. Obrigado. Chece, ni. Obrigado você. É melhor dizer valeu, macho. Vamos. Eita, que maravilha. Pessoal, é o seguinte. Para terminar, eu vou resumir. Porque para poder a gente terminar. Maurício, a segunda vez que foi se encontrar com o Dominguinhos, pediu para cantar com ele. Dominguinhos aceitou. E depois você insistiu. Quantas vezes no camarim, Maurício? Não, eu cheguei no show, né? Dominguinhos, o senhor... Ele já estava doente. Pega o violão, pega o violão. Ele já estava doente, né? Dominguinhos, o senhor me daria a alegria de cantar uma música para o senhor e tal? E ele disse, pois não. É verdade? Será que eu estou sonhando? Eu não acredito. Aí depois eu cheguei lá, né? Tinha outra banda cantando, né? Era até o Italo e Ren. Aí eles iam encerrar para Dominguinhos entrar. Ele disse, seu Domingo, o senhor vai me chamar mesmo, seu Domingo, para cantar uma música para o senhor? Ele voou... Aí eu tipo que eu não acreditei e fiquei... Comendo o juízo do homem. Aí o seu Domingos... Ó, eu vou estar aqui, viu, seu Domingos? E o homem já... Aí na quarta vez... Ei, seu Domingos, ó... Ele já estava indignado, né? Aí quando ele sobe no palco, ele começa o show e tal, e tal, e tal... Eu, na verdade, não achava que ele ia me chamar. Eu pensei que ele ia esquecer. Mas como é que esquece depois de uma insistência dessa? Aí ele para o show e disse... Minha gente, agora eu vou chamar aqui para cantar comigo um rapaz que ele não me deixou em paz, né? Só me pedindo, deixa eu cantar, deixa eu cantar, deixa eu cantar. Chega pra cá. Daí diz assim... É o Maurício, Jô. É por isso que o Goto começou, né? Ele nos apresentou assim... É o homem que comeu o juiz de Domingos. Ele conseguiu essa proeza. Porque o homem era calmo, né? Mas ali você... O homem era calmo demais. Mas foi um jeito que ele fez para tirar uma piada. Mas foi um dos momentos... Foi o momento mais emocionante da minha vida. É o Maurício, Jô. Cantei com o Domingos. Tenho isso gravado, registrado. Pois é, eu procurei na internet. Não tem. Vamos botar na internet. Vamos botar. Vamos colocar aí. Eu procurei e não tem ainda. Tem no meu Instagram. Ah, tem no seu Instagram? É. Lindo, lindo demais. Pega o violão para a gente terminar. Maurício, muito bom. Diga aí o que você achou da entrevista. Você que está aí. Coloca nos comentários. Sensacional, né? Sensacional. Muito obrigado aí, Maurício. Show de bola. Obrigado, Guto. Obrigado a todos e a todas. Para quem pensou que não ia dar uma... Não sei nem quanto tempo foi. 11 horas de entrevista. Eu achei que não ia ter assunto para 15 minutos, né? Pois é. Mas Deus é fiel. E você, seu talento aí de fazer o tempo parar quando o entrevistado senta aqui. Agradecer aí a todos da produção. Janaílson, Kendman, Marcos Visual Arte, né? Poliana Monteiro, Zulene, Glorinha, Mariana. Poliana que queria ser assessora da Globo. É. E ganhou algo maior. É verdade. Assessora de algo muito maior. É. E ainda vai ser maior ainda, com a graça de Deus. Deus quiser. Amor, tudo bem, amor? Amor, tá aí. A Zulene tá aí também, tá feliz. Quando ela vê Poliana, ela fica mais feliz, sabia? Ela tem... Poliana não pode deixar de vir, não. Vamos lá, pessoal. Vai terminar com o quê? Como é? Eu não sei. Vai cantar alguma sua? A de Nossa Senhora. Vamos terminar com a de Nossa Senhora? Tu lembra dela? Salve, salve, meu querido amigo Cáter Filho, meu parceiro, né? Dessa canção. Nós, mãe de Deus, oh mãe. José de José e Josi, viu? Que tá aqui. Um abraço. Abraço, José. Padre Gabriel, um abraço também assistindo a gente. Todo mundo que tá aqui comentando. Deus abençoe. Diogo, meu irmão. Fran, tá dizendo que sempre foi fã do Maurício. Oh, mãe, nós somos filhos teus. Deixa eu ver aqui. Tu és a mãe de todos. Mãe dos fiéis e mãe dos ateus. Essa música é linda, não? Mãe daqueles que oram, também dos que te ignoram. Mãe daqueles que choram, imploram, pedindo tua proteção. Pessoal, quer escutar o Maurício? Vai no YouTube. Tem no YouTube, não tem? Tem sim. YouTube Maurício Jorge, Spotify também. Tem tudo. Agora, vamos terminar. Tem muita gente que não conhece o Maurício. No Brasil e no Sul, escutando a gente. A gente tem um público muito grande no Sul, em São Paulo, nesses lugares aí. O pessoal tá dizendo que eu amei. Parabéns. Boa noite. Vamos descansar. Vamos descansar. Vamos terminar com ele? É o Maurício Jorge. Oh, é o Maurício Jorge. Tu cantou gostoso demais, não foi? Foi. Tu cantou com ele, gostoso demais? Até com ele, essa canção. Pois, canta essa de novo aí. Vamos lá. Vamos terminar com o Domingo. É o Maurício Jorge. Tô com saudade de ter o meu desejo. Olha, Maurício cantando a cultura no West Virginia. Pra mim não tem igual. Vamos escutar. A gente termina assim. Deus abençoe. Boa noite. Vai, Maurício. Vai. Teu abraço gostoso de passear no teu céu. E tome pão, vai. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer. Não dá pra ser feliz assim. Tem dó de mim. O que é que eu posso fazer? Ô, Maurício. Quero pedir licença aqui. Falar. O pessoal da comunidade Xalão aqui em Juazeiro. Vai fazer uma live beneficente. Atenção você de Juazeiro. Uma live. Na verdade vai ser um jantar beneficente. Tá certo? Vai ser na Casa Bela Buffet. Na Rua Primeiro de Maio. Ali no bairro Pio Doze. É 30 reais. Eu vou pra esse jantar. Se eu estiver aqui, eu vou. 16 de outubro. Iremos. Vamos lá, Maurício. Vamos lá. Olha quem vai cantar lá. Tu já viu? Não. Batista Lima, Fábio Carneirinho. Ô, rapaz. Que maravilha. Dani Sunali e João Paulo da Nova Orbita. Ah, imperdível. Rapaz. Não vamos perder. Nova Orbita, Batista Lima, Dani Sunali, Fábio Carneirinho em Juazeiro no jantar beneficente. Gostei. Jantar e com música boa desse jeito. Bacana, viu? Vai ser muito bom. Xalão, amigo dos pobres. Eu queria que você fosse lá no Instagram do Xalão Juazeiro pra saber maiores detalhes. Tá bom? Pronto, Maurício. Vamos embora? Vamos que embora. Próximo... É só dia 16. Dá tempo a gente falar ainda no próximo episódio com o padre João Henrique. Vamos lá? Boa noite, Maurício. Boa noite a todo mundo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Boa noite.